E trabalhar juntos para o bem comum. Esse é o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno de 2017, que começa amanhã, 1º de agosto, e vai até o dia 8 deste mês. E a cada ano a campanha surge com um novo viés, mas o grande objetivo continua sendo sempre o mesmo, mostrar a importância do aleitamento materno. E esse é o nosso assunto de hoje no quadro Saúde da Mulher. E para conversar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio, a nutricionista Gislaine Engelmann. Boa tarde, Gislaine. Boa tarde, Maria Esther. Tudo bem com você? Tudo bem, você. Obrigada. Nós, do Hospital Dona Helena, gostaríamos de agradecer o convite por poder proporcionar o conhecimento sobre aleitamento materno para a comunidade. A gente que agradece a presença de vocês, sempre presente aqui no Vermais, inclusive ajudando a gente nessas questões de saúde. Obrigada. Agora, Gislaine, me diz uma coisa. A importância do aleitamento materno. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre a campanha deste ano e tudo, mas qual que é a importância do aleitamento materno mesmo? Explica isso pra gente. Então, vamos lá. Falando um pouquinho do aleitamento materno, dando início à nossa fala, a gente sabe, e é uma recomendação não minha, como nutricionista, mas da Organização Mundial da Saúde, que preconiza o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e continuado até os dois anos de idade. Então, complementando a fala, a gente sabe que não existe alimento melhor para o lactante até o sexto mês de idade. Complementando um pouquinho os benefícios do aleitamento materno, a gente sabe que o leite materno contém mais de 250 substâncias de proteção e fatores de crescimento intestinal. Completando isso, a gente sabe, então vou falar de alguns poucos nutrientes que contêm no aleitamento materno e vou falar alguns benefícios desses nutrientes que, inclusive, a gente não encontra das fórmulas infantis. Desse leite pronto que a gente compra no mercado não tem todos esses nutrientes. Exatamente, não contém todos esses componentes imunológicos que conferem proteção ao lactante. Então, vamos falar um pouquinho. Hoje a gente sabe que o leite materno é o único alimento que contém todas as imunoglobulinas de proteção para o lactante e a principal dela é a IGA. Além dessa imunoglobulina de proteção, contém também glutamina, lisosima, lactoferrina, fatores de crescimento intestinal, oligosacarídeos e componentes celulares imunológicos. Dizleine, agora todos esses nutrientes que você falou, para que servem para o bebê? Mais na proteção dele mesmo? Ok, vamos lá. Então, vou explicar rapidamente cada um deles. Então, falando um pouquinho da imunoglobulina A, que é uma imunoglobulina de proteção de mucosas, então da mucosa ali da via respiratória e da mucosa intestinal, que previne que bactérias ou outros patógenos se aderem à mucosa e tenha algum efeito negativo sobre o lactante. Essa é a principal função da imunoglobulina. Então, é questão de respiração mesmo? Exatamente. Ali na respiração, eu acabo prevenindo já a entrada de patógenos, né? Falando da lisosima também, que é um agente que é uma enzima que tem uma ação bactericida que vai diminuir, vai destruir as bactérias, né? E falando um pouquinho ainda dos oligosacarídeos, que é um tipo de carboidrato presente no leite materno, que vai fazer toda essa proteção intestinal, vai proporcionar que o intestino do lactante tenha mais bífido, bactérias e tenha menos clostridium, ischerichia coli, que são agentes patogênicos. Ah, lactante, quando você diz, é o bebê. É o recém-nascido. Ah, tá, o recém-nascido. Então, assim, o leite materno, esses são alguns básicos nutrientes que ele contém e que a gente não encontra nas fórmulas infantis, tá? Então, apesar da mídia vir e nos dizer, colocar para a população que eles contém todos esses componentes, a gente sabe que não contém, não chega nem próximo a isso, tá? Tá certo, aham. Falando um pouquinho também, é uma dúvida bem comum, né? Se o leite materno da mãe, se ele é fraco, se não é, se a dieta da mãe influencia ou não na qualidade do leite materno, né? Então, a gente sabe que a glândula mamária, ela tem uma capacidade fisiológica de se adaptar às mudanças na dieta da mãe. Então, isso significa que qualquer alteração que a mãe tenha na dieta, se ela estiver desnutrida ou estiver em risco nutricional, ela nunca vai deixar de produzir um leite nutricionalmente completo para o bebê, tá? Mas, claro, a gente salienta que a mãe deve estar sempre bem nutrida para oferecer um leite materno mais completo possível. Agora uma pergunta, Gislaine. O leite materno, o leite da mãe para o bebê, ele já é completo? Dá para a criança ficar se alimentando somente disso ou precisa ter alguma outra reposição ali, alimentar alguma coisa nesse sentido? Então, assim, a gente recomenda o leite materno exclusivo até o sexto mês em livre demanda, né? Então, o leite materno supri todas as necessidades do lactante, do recém-nascido. Não tem necessidade de introduzir água, chazinhos, como muitas vezes a recomendação de avó ou sogra, né? Então, assim, o que a gente recomenda sempre? Na primeira semana que o lactante, que o recém-nascido nasce, a mãe acaba secretando o colostro, né? Então, do primeiro dia até o sétimo dia, o colostro, que é um leite mais rico em proteína, né? Tem a mucina, que também é uma outra proteína que diminui a adesão de bactérias ali no epitelio intestinal e tem menos gordura nesse colostro. Então, nessa primeira semana, é mais frequente as mamadas do lactante, né? Então, isso é comum. Não necessariamente ele vai precisar mamar a cada três horas. Então, isso vai acontecer, talvez, de hora em hora ou conforme a demanda. Claro que a gente recomenda que não passe além de três horas sem dar de mamar. A partir do sétimo dia, a mãe já começa a produzir um leite mais maduro, que vai ter todos os componentes imunológicos, né? Então, a imunoglobulina, todos aqueles que eu citei, e também toda a gordura da parte final que o bebê vai precisar pra ganhar peso. Então, uma coisa muito importante qual é? Oferecer o leite das duas mamas, mas a gente orienta o quê? Que seja iniciado em uma mama e terminado nessa mama. Na próxima oferta do leite materno, a mãe sempre deve iniciar no seio seguinte pra estimular que esse seio também produza o leite adequadamente e que não haja também alguma complicação, fissura, engurgitamento ali naquela mama. Então, sempre deixar que o bebê mame em livre demanda pra estimular os dois seios. Agora, o que a gente vê também é que muitas mães, diz Laine, no começo ali, param de amamentar, às vezes tem esse começo dessas primeiras semanas, e param de amamentar devido a dores, alguns probleminhas que acabam dando. Quais são as dicas que a gente pode dar pras mães pra evitar essas dores aí e continuar com a amamentação? Então, assim, o estímulo é sempre oferecer o leite materno, né? Muitas vezes acaba engurgitando, ele ficando empedrado, porque realmente não tem o estímulo, né? Então, a indicação é o quê? Estimular o aleitamento materno em ambos os seios. Sempre que possível, também a gente pede que a mãe se exponha ao sol uns 15, 20 minutinhos ao dia, né? E também no final da mamada, que ela passe o leite dela sobre a mama, né? Ali sobre o bico do seio, pra diminuir uma possível fissura ou alguma outra complicação da mama, tá? Além disso, é outro ponto bem importante, que as mães têm muita dúvida, com relação à alimentação na fase de amamentação, que pode ocasionar cólica, né? Então, a gente recomenda, quanto mais saudável, mais natural a alimentação da mãe, nesse período de amamentação, melhor será para o lactente, né? Diminuir a cólica do bebê também. Exatamente. Então, quanto menos alimentos industrializados, ela consumir melhor, e também reduzir o consumo de leite e derivados. Tá certo, então, Gislaine Engelmann, nutricionista, dando as dicas aqui sobre, falando sobre a semana do aleitamento materno. Muito obrigada, Gislaine. Eu que agradeço, obrigada. Tchau.